aqui ó já deu uma limpadinha aqui hoje um pedacinho de terrena tá vendo? isso aqui é o que a gente vai juntando aqui mas vou tirar essa semana vou tá lá na outra coivada olha só meu cacheiro aqui ó né como é que tá isso aqui é um pedacinho que a gente plantou primeiro andei passando a enxada hoje ó quanto é que anda aqui ó olha só mas a macaxeira olha como é que tá olha 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 só olha olha aí ó esse lado mais a gente vai ajeitando devagarinho olha só Francisco aqui ó também já passei a enxada hoje tem um feijãozinho tem uma macaxeirazinha é pouquinho mas tem olha ontem eu dei uma ajeitada aqui no pezinho de goiaba aí ó dei uma podada aqui é feijão ó olha que jeito tá aquele que eu tava aguando essa semana olha como é que tá e aí essa noite deu uma chuva boa aqui eu aproveitei pra dar uma limpadinha aqui no mato olha só Francisco que benção olha só tá vendo olha só Francisco aqui ó olha olha Francisco tá vendo aqui girimãozinho girimãozinho vendo olha só Francisco olha só o tamanho do girimão tá vendo aqui ó você vê na cidade né mas a gente tem graças a Deus olha e aqui ó olha coisa linda tá vendo tá vendo tá vendo na cidade na capital mas a gente tá um jeito Deus abençoa e a gente vai e vai vai dando certo Deus é maravilhoso aqui aqui como eu te falei olha aqui é do feijão que a gente tá colhendo ainda olha como é que tá olha o tipo das vagas tá vendo olha todinho ó já apanhei essa semana já 3 palcos de feijão verde aqui olha a macaxeirazinha a gente plantou primeiro aqui por lá tem uma macaxeirazinha tá vendo ao pé de jimimão como é que tá graças a Deus a benção de Deus isso aqui só a benção de Deus mesmo né aqui na cidade não se sabe mas olha tá vendo olha aqui de novo ó olha olha só Francisco tá vendo aí mais oceano mostra aí pra 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 de ficar velho ó aqui na cidade em pleno em pleno a capital do Rio Grande do Norte natal terreninho pequeno que a gente tem aqui mas que Deus abençoe sabe e é assim mesmo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo aqui ó benção de Deus benção de Deus tá assim graças a Deus esse pézinho de jimimão então vou até descobrir os menores que parece que a gente cobrindo ele eu não entendo muito bem né que nunca fui ao ser de verdade mas a gente cobrindo ele parece que ele dá uma atrofiada né olha uma mão tá vendo tá vendo isso aqui é uma benção uma riqueza de Deus aqui é outro pézinho de jimimão Francisco né eu plantei três pés olha só tá vendo que benção de Deus olha o feijão de outro ângulo aí ó olha o terreno tá vendo isso aqui ó um pouquinho aí ó tem bastante isso aqui é é outro o outro tá de jimimão o terceiro não sei se dá pra ver ali mas creio que dá